A Polícia Federal realiza na manhã de hoje a terceira operação da fase Ptolomeu contra a corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo agentes públicos. O governador do Estado, Gladson Camelli, é um dos alvos e teve contra si uma ordem para a entrega do passaporte, o sequestro de bens, que foi expedida pelo Superior Tribunal de Justiça. No total, a pedido da PF, foi autorizado o sequestro de 120 milhões de reais em bens. 120 milhões de reais. São alvos da medida veículos, uma aeronave, imóveis, avaliados em mais de 10 milhões de reais. E outra medida autorizada foi o afastamento de 34 agentes públicos e a suspensão de atividade de 15 empresas. Essa ação tem o apoio da Controladoria Geral da União, da Receita Federal e cumpre 89 mandados de busca e apreensão no Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e Distrito Federal. Segundo a PF, as investigações indicam a existência de uma organização criminosa controlada por agentes públicos e empresários ligados ao poder executivo do Acre que atuavam no desvio de recursos públicos, bem como a realização de atos de ocultar a origem e o destino desses valores subtraídos através de lavagem de dinheiro. É isso, o combate à corrupção voltou, Josias, é isso? É muito triste o que a gente assiste cotidianamente, não é, Fabiola? Então, até o passaporte do governador, o Gladson Cameli, que é de uma tradicional família do Acre, a família Cameli, ocupa o poder no Acre há muito tempo. Agora, o STJ autoriza até a apreensão do passaporte do governador, manda bloquear 120 milhões de reais em bens dos investigados e informa que há uma organização criminosa operando no Acre. E essa organização criminosa despacha diariamente no Palácio de Governo. Veja que situação. Agora, não se deve, Fabiola, falar mal dos políticos sem realçar que o eleitor tem parte de responsabilidade nisso. Como disse, a família Cameli no Acre frequenta a política há muitos anos e não frequenta no polo positivo da política. Está sempre envolvida em encrencas judiciais. E o eleitor ainda assim premia os membros dessa família com cargos de relevo, agora governador do Estado. Então, o eleitor tem grande responsabilidade nisso, Fabiola. Acho que você foi um pouco otimista quando disse que o combate à corrupção está de volta no país. Foi uma pergunta, né? Foi uma pergunta, né? Josias, o combate à corrupção voltou? Porque essa é uma promessa de Flávio Dino, né? O Flávio Dino falou sobre isso. Acho que é um pouco de otimismo, né? Estamos assistindo aí uma operação aparentemente relevante. Ali num canto do país, num canto do mapa ali no Acre, né? Acho que esse ímpeto não volta à Brasília tão cedo, Fabiola. Então, devemos comemorar o que está acontecendo no Acre, lamentar que o eleitor tenha possibilitado que isso ocorresse, quando premiou mais um membro da família Cameli com o governo do Estado. Agora, acho que seríamos ingênuos se imaginássemos que o combate à corrupção voltou no Brasil. Ainda outro dia estava o presidente Lula cacifando o ministro das Comunicações, o ministro dos Cavalos, envolvido ali em tantas transgressões e o presidente o manteve no cargo. Isso não é um sinal de bom agouro, não, Fabiola.